E o dia raiou, e com ar de fim de semana Avante na praia de grande E tudo já constou, e principalmente chama lasgatona E hoje é private na lanche Dizete nas ondas, o que aconteceu aqui morre aqui Tamo gordos de nota, e o patrocínio com certeza é divertir É o Beio Levi, que tá na ficção sem miséria Tamo pra instruir, toda a geração da favela Já fechando o dia, abrindo a noite, reserva logo o camarote Bebida no gelo, dinheiro no bolso, e o do verde no pote Não no jogo da sorte, mas na realidade da calma Armei de feeling forte, só com pano uma boa Levada no dia raiou, e com ar de fim de semana Avante na praia de grande E tudo já constou, e principalmente chama lasgatona E hoje é private na lanche Eu veio Levi, que tá na ficção sem miséria Tamo pra instruir, toda a geração da favela Já fechando o dia, abrindo a noite, reserva logo o camarote Balde de uísque na mesa, ah, e o do verde no pote Não no jogo da sorte, é na realidade da calma Já fechando o dia, abrindo a noite, reserva logo o camarote Balde de uísque na mesa, dinheiro no bolso, e o do verde no pote Não no jogo da sorte, é na realidade da calma Armei de feeling forte, só com pano uma boa Levada E o dia já raiou, e com ar de fim de semana Avante na praia de grande E tudo já constou, eu vou convocar as gatona Que hoje é private na lanche E desativar as ondas, e o que acontece? Morre aqui Tamo doido de nota, e o patrocínio com certeza é divertir Eu veio Levi, que tá na ficção sem miséria Tamo pra instruir, toda a geração da favela Já fechando o dia, abrindo a noite, reserva logo o camarote Balde de uísque na mesa, ah, e o do verde no pote Não no jogo da sorte, é na realidade da calma Já fechando o dia, abrindo a noite, reserva logo o camarote Balde de uísque na mesa, dinheiro no bolso e o do verde no pote E aí